Já nos aproximamos do fim do ano e com o fim do ano nós realizamos a festa do Bom Jesus Aparecido. Antes um pouquinho nós realizamos a Romaria do Bom Jesus. Então nós iremos celebrar com muita alegria a Romaria do Bom Jesus Aparecido aqui em Solonópolis, no dia 19 deste mês, a partir das 4h30 da tarde. Nós nos reuniremos lá na Capelinha Nossa Senhora de Fátima. Este ano nós vamos celebrar a Santa Missa lá. Então a partir das 5h teremos início a Santa Missa, recebendo ali a partir das 4h30 todas as comunidades rurais, o pessoal dos bairros também. E a partir das 17h a celebração da Santa Missa. Terminando a Santa Missa nós sairemos lá da Capelinha Nossa Senhora de Fátima em procissão, em caminhada até a Igreja Matriz. Lembrando que essa caminhada será a luz de velas. Nós já combinamos com cada comunidade que vai trazer as suas caravanas com as velas e toda a procissão será iluminada pelas velas. Será uma procissão muito bonita. E chegando à Igreja Matriz nós faremos então a bênção e o envio das comunidades e dos bairros também que irão celebrar com a imagem do Bom Jesus até o dia 22 de dezembro, onde celebraremos a primeira noite abrindo a festa assim, a primeira noite de novena, abrindo a festa do Bom Jesus. Então venha participar conosco, você, sua família, seus amigos no dia 19 deste mês, dia 19 deste mês, novembro a partir das 4h30 da tarde, lá na Capelinha Nossa Senhora de Fátima a Romaria em honra ao Bom Jesus Aparecido. Até lá vai ser um momento muito festivo. Venha participar conosco, tá bom? Deus abençoe a todos.